Eu vou passar a gente para ficar mais com isso, então eu vou pedir um papinho de queijo. Diz com o queijo? Diz com o queijo? Eu e Butinho na passarela, para ir na igreja antiga de Nossa Senhora Aparecida. Diz com o queijo? Diz com o queijo? Diz com o queijo nasce, então não é o papinho de queijo queijo queijo. Tá terminado O bato tá deslizando Desmaiado aí, né? Ah, na zona passarela aqui, o Thiago Eu vou lá naquela igreja lá em cima Eu vou comprar uma vara lá em cima Tá jóia, então Oi, tchau Agora tá fechada, cara Aham Agora eu não sinto tanto medo, não Igual eu sentia, não Tchau 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 Obrigado. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL É pra lá? É, né? É, né? Chegamos na igreja antiga de Nossa Senhora Aparecida. Chegamos na igreja antiga de Nossa Senhora Aparecida. Chegamos na igreja antiga de Nossa Senhora Aparecida. Chegamos na igreja antiga de Nossa Senhora Aparecida.